Olá, começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Nesta semana a gente mostra para vocês os detalhes do leilão Embasados. O remate será transmitido neste sábado, 3 de dezembro, às 2 horas da tarde, aqui no Terra Viva. E eu conto com a parceria do Evandro Guimarães, proprietário das fazendas do Baza, para trazer os detalhes deste leilão. Olá, Evandro, seja bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos aí. Evandro, como está a competição da oferta do leilão? Vacas, novilhas, bezerras? Olha, é um leilão de 72 lotes. Nós temos vacas paridas em produção, nós temos vacas prens, prestes a parir, brevemente poderão ser aspiradas. Nós temos novilhas prens, novilhas vazias ainda, porque são ainda jovens, nós temos bezerras espetaculares, nós temos quatro machos, machos excepcionais, com alto valor no STA, da prova zootécnica Embra, apagado de leite ABC Gil. Nós temos alguns animais que estão no top 10%, temos, inclusive, animais top 3%, top 5%. Nós temos uma verdadeira grande curva com todas as ofertas que podemos fazer do maravilhoso geleteiro. E temos também animais jovens, meio-sangue plus. Faz muito tempo que nós não vendemos esses animais, simplesmente porque nós passamos a trabalhar nos últimos tempos aí com encomendas. Então, temos muitas encomendas de animais e embriões meio-sangue, Mas estamos fazendo com uma parceria nossa, uma oferta especial, em função, inclusive, de muitos pedidos e em função da nossa tese de que só faz um girolando, meio-sangue excepcional, aquele que utiliza um giro igual. Esse é um leilão que vai acontecer aí durante a Copa do Mundo, vai acontecer no sábado, teremos um jogo às quatro horas da tarde, pode ser que haja uma audiência reduzida nesse horário, E isso vai gerar, na verdade, grandes oportunidades para os cobradores, para os investidores. Nós não podemos deixar passar em branco essa oferta, que já é a oitava oferta que nós fazemos sempre na primeira semana, um sábado na primeira semana do fim de ano, Onde fazemos esse leilão longo, é um leilão que não é apenas de gado de elite, são animais que serão muito confortavelmente vendidos para aqueles criadores de girolando que pretendem fazer o seu próprio animal meio-sangue. Eu recomendo sempre que as pessoas adquiram animais jovens, porque nós temos a experiência de que alguns animais jovens, eles produzem mais. Mas todas as vacas que nós vamos vender, as paridas e as que estão prens, elas têm histórico de ótima produção de ovócitos para a produção de embriões. Então, vamos fazer um leilão de alto nível, com todos os cuidados, cercado de todas as garantias zootécnicas possíveis, com a tradicional garantia do BASA, e acho que será um leilão de grandes oportunidades, tanto do girleiteiro, essa fabulosa raça que domina o cenário internacional de apreciação do Brasil, como também um país que desenvolve genética, e do seu principal cruzamento, que é o girolando meio-sangue plus. Torcendo para que, nesse espírito de Natal, aí estamos chegando o Natal, a gente consiga, no ano que vem, uma maior observação, uma maior atenção das autoridades brasileiras sobre a oportunidade que é configurar fortemente a liderança internacional do Brasil na produção do gado tropical para leite. Nossa posição é indiscutível, estamos em primeiro lugar. Mas podemos perder, se nós não tivermos políticas públicas que valorizem o girleiteiro, pois o girleiteiro tem poucos animais para atender a grande massa de animais cruzados, com o girolando, com o géssie, com o pardo suíço. O número de animais girleiteiros é muito pequeno, são cerca de 200 mil animais, para atender uma população de mais de 10 milhões de animais que são os verdadeiros grandes produtores de leite no Brasil. Inclusive, aqueles pequenos e médios proprietários que têm direito a receber uma genética rústica e altamente produtiva para manter geração de renda nas suas propriedades e manter os empregos. Milhões de empregos, milhões de empregos. Então, a nossa mensagem de Natal nesse fim de ano é Brasil, vamos em frente. Vamos fazer o girleiteiro chegar de maneira avassaladora a todas as propriedades leiteiras do Brasil, preservando geração de renda, preservando empregos e fazendo a nossa plataforma para caminharmos e sermos o maior produtor de leite do mundo, graças a essa grande infraestrutura existente, que é de mais de um milhão de proprietários aptos a produzir mais leite, desde que recebam o reforço da bendita genética rústica e produtiva. E vai conseguir sim, viu, Evandro? Agora a gente vai para um rápido intervalo para falar um pouco mais do leilão Embasados. Não saia daí, eu espero vocês. É já, já! E estamos de volta com o Tater Sal, que nesta semana abre espaço para falar sobre o leilão Embasados. E eu volto a conversar com Evandro Guimarães. Evandro, quais as expectativas do girleiteiro para 2023? É, como eu dizia no bloco que terminou, a principal expectativa nossa, claro, é de crescimento. Mas existe também uma expectativa de que entidades e pessoas responsáveis pelas políticas públicas do Brasil, eles façam, desenvolvam algumas recomendações para que o girleiteiro tenha um aumento de população para a produção do girleiteiro P.O., mas também do girolando meio-sangue, ou certamente o principal animal hoje do mundo tropical. A genética do girleiteiro P.O. e a genética do girolando são ambicionadas por mais de 50 diferentes países do mundo tropical nesse momento. O gileiteiro, por exemplo, que é a fábrica de tudo, que é a base de tudo, o gileiteiro é a principal genética hoje exportada da área da pecuária brasileira. A principal genética exportada da pecuária brasileira. Certamente, certamente, haveremos de ter momentos de reflexão para que esses mais de 10 milhões de animais que produzem leite de animais cruzados no Brasil, entre eles o mais importante é o girolando, eles recebam o reforço na composição genética do gir, no ambicionado melhoramento do gir, com mais intensidade de provas zootécnicas, com mais avaliação genômica, com mais controle leiteiro, com mais controle de componentes do leite, com maior publicidade da importância da manutenção e da aferição das medidas lineares do gileiteiro, ou seja, esperamos que o Brasil acorde para um tesouro que é indiscutível, que é o gileiteiro. Esse tesouro pode se tornar alguma coisa muito importante economicamente para o Brasil nas exportações de genética e de animais. Mas ele já tem uma importância imediata a assumir, a cumprir, que é a importância social. O gir leiteiro disseminado na forma de embriões, na forma de sêmen, na forma de animais, para quase um milhão de produtores de leite, pequenos e médios, ele será capaz de aumentar produtividade e desempenhar um papel inigualável para o nosso país. Gileiteiro, anotem bem, é um tesouro brasileiro. Precisamos cuidar mais, melhor, mais entusiasmados e mais criativos em relação a esse tesouro. É o que nós esperamos para 2023. Se continuarmos como está, os criadores estarão certamente muito bem, tanto os de gileiteiro quanto os de girolando. Mas o país precisa um pouco mais de todos nós. O país espera um pouco mais de desenvolvimento daquilo que é produtividade na veia. Gir leiteiro. Evandro, muito obrigada pela sua participação de hoje. Mas amanhã a gente retoma o nosso bate-papo e você reforça as vantagens do leilão. Tá bem, amanhã já vamos apresentar filmagens prontas, apropriadas, e que estão nos catálogos para todos os lotes do leilão de sábado. Sábado, no Terra Viva, o 14º leilão do ano das fazendas do Baza. Obrigado, Andréia. Um grande abraço. E o Tato Erçal de hoje fica por aqui. E amanhã eu volto com outras informações sobre o leilão Embasados. Eu espero vocês. Até lá. Tchau. 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 Tchau.